Ainda não tinha demora no posto de pedágio entre Goiânia e Anápolis, mas para esse fim de ano já tem um esquema preparado para os horários de maior movimento. Se eventualmente, mesmo com todas as gabines abertas, tiver fila, nós temos o que a gente chama de papa-fila. São pessoas em condições de vender no ato, já dar o troco e a hora que passa a gabine só entrega. A gente diminui para metade quase o tempo de permanência. Então isso vai facilitar a velocidade e a fluidez nas praças. O pagamento do pedágio tem que ser feito em média em 15 segundos para evitar que longas filas se formem. Por isso, cartões de crédito e de débito continuam não sendo aceitos. E o pedido para agilizar é que, de preferência, o motorista traga o dinheiro trocado. Porque senão fica muito tempo parado aí, fora a fila. São quatro praças de pedágio em Goiás, Alexânia, Goianápolis, Professor Jamil e Itumbiara. E ao longo das BRs 060, 153 e 262, tem os pontos de atendimento ao usuário. É preciso ficar atento com os reparos na pista e roçagem que podem acontecer das 7 da manhã às 5 da tarde. Nós temos a equipe, cada 50 quilômetros, que ela transporta o material asfáltico na carroceria das caminhonetes. Então, na emergência, quando começa a abrir qualquer buraquinho, a primeira hora que seja, ele já vai lá e tampa para ele não progredir. E assim que o tempo dá condições que seca, aí tem uma equipe a cada 200 quilômetros, distribuída, são várias equipes, mas toma conta de 200 quilômetros, aonde elas vão lá e fazem o recorte e fazem o remendo rapidamente para poder dar condições de fluidez e evitar acidente. O Paulo está indo de Goiânia para Formosa e diz que encontrou muitos trechos de asfalto ruim. A pista não está favorável, está cheia de buracos, cheia de rachaduras, não dá condição. Segundo a Triunfo Concebra, o motorista pode ajudar a melhorar a pista, informando os trechos ruins pelo telefone 0800 060 6000.